Música Nesta quarta-feira 13, o Tribunal de Contas do Estado do Acre realizou a sessão da Primeira Câmara. A presidente da Primeira Câmara do TCE, a conselheira do Cineia Benício de Araújo, conduziu a sessão, que contou também com a presença dos conselheiros Valmir Ribeiro, Antônio Jorge Malheiro e a conselheira substituta Maria de Jesus. Além do procurador do Ministério Público, Mário Sérgio, e a secretária das sessões, Érica Abude. Entre a apuração de responsabilidade e concessão de aposentadorias, foram julgados 38 processos.